Jornal de Mato Grosso. Oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. Não é de hoje que o Jornal de Mato Grosso vem acompanhando a falta de merenda em creches e escolas de Várzea Grande. Há quase um ano, nossa equipe visitou algumas unidades e flagrou dispensas vazias. Passados todos esses meses, nós resolvemos voltar lá para conferir se a situação mudou. Eu tenho água, feijão e carne. Fiquei fome. E tenho uma sopinha. E tenho fruta. Já tenho frango. A dura realidade enfrentada pelos alunos da creche Mariana Rodrigues, em Várzea Grande, tem se agravado nos últimos meses. A diretora admite que já pensa em fechar os portões da unidade. Falta óleo, falta açúcar, falta tempero, né? Leite não está vindo. Leite eu estou pedindo para os pais, porque eles mamam. São crianças pequenas de 2, 3 anos, precisam mamar. E quem está trazendo leite são os pais. Nós vamos ter só o macarrão. E se não chegar, nós vamos fechar. O cardápio enviado pela prefeitura é farto. Já a dispensa e o freezer estão praticamente vazios. Na geladeira, uma única caixinha de leite, que obviamente não dá para alimentar toda essa molecada. Quem trabalha na creche sabe da triste realidade. E apesar da condição social, ajuda com o que pode na merenda das crianças. Hoje eu trouxe o fubá, né? Um caldo de galinha para poder inteirar, para poder dar um sabor, né? Mas a gente está sempre trazendo. Outros trouxeram outras coisas. Traz cheiro verde, traz também salada, né? Para fazer, para complementar. Já nesta escola, a realidade hoje é um pouco melhor. Mas a dispensa nem sempre está assim. Temos a base de uns 250 alunos, mais ou menos, né? Então nós temos que ter 3, 4 frangos. Tem que desfiar ele para misturar ele com macarrão, né? Fazer ele render. Fazer ele render, para todo mundo comer. E essa semana passada agora faltou? Faltou. O que vocês tiveram que fazer? É farofa de ovo. Mais farinha do que ovo. Um dia chegou a ter só arroz, feijão e uma banana. Só. Aí mais nada de mistura. E com a falta constante de alimentos, as cozinheiras têm que se desdobrar para não deixar a criançada com fome. A gente usa a criatividade, né? Porque às vezes tem um pouco de uma coisa, um pouco da outra. A gente acaba juntando e confeccionando o alimento, né? A secretária de Educação do município confirmou o problema no abastecimento das 13 creches e 61 escolas de Varzegrande. Mas alegou que ele já está sendo resolvido. A gente estava com problema nas licitações. O último pregão não foi homologado. Ainda isso está trazendo transtorno, porque nós não temos como pegar a merenda sem ter o fornecedor oficializado. Agora essa situação está toda resolvida e as escolas estão sendo abastecidas normalmente. É, mas a situação não está resolvida não. Na escola que nós mostramos, chegaram vários alimentos, mas nada de carne. E na creche, o leite e o frango enviados já estão no fim de novo. E hoje os funcionários fizeram uma cota para comprar carne moída para fazer com batata. E hoje os funcionários fizeram uma cota para comprar carne moída. E hoje os funcionários fizeram uma cota para comprar carne moída.